Olá gente, olá a todos aqui no canal Gênesis Conzinho. Gente, é o seguinte, quero falar para vocês que a ração dos cachorros acabou, tá? Tá tendo dificuldade de alimentar os cachorros, gente, muita dificuldade de comer. Então eu peço por favor, gente, vamos ajudar, tá bom? Vamos ajudar aí, gente, com doações aí, tá? Não deixa passar muito tempo não, gente, os cachorros precisam comer, tá? Tá bom? Ainda tem vazio ainda, tá? Eu preciso só da ração, gente, tá? Um pacote de 25 quilos, 150 reais, tá bom? Quem puder ajudar, o Pix tá na biografia, tá bom? Vamos fazer esse esforço aí, esse carinho aí pelos cachorros, tá bom, gente? Que os bichinhos pra se comer, que senão eu vou ficar com fome e eu não vou poder socorrer os cachorros, gente. É muito cachorro, muita necessidade, tá? Qualquer valor que você fizer, tá ótimo, tá bom? Gente, eu quero pedir também pra vocês ajudar o canal, curtindo, comentando, compartilhando, me seguindo, tá? Se inscrever na rede social, me seguindo no Instagram. Gente, por favor, gente, ajuda o canal, ajuda a plataforma, tá bom, gente? O mais possível que vocês puderem compartilhar, colocar no favorito, né? Seguir, curtir, comentar, gente, é maravilha, gente, tá bom? Deus abençoe a todos.